Somos o dia que amanhece, o lenço branco da alegria Se a gente vem tudo aparece, previsto dar um novo dia Somos o dia que amanhece, o lenço branco da alegria Se a gente vem tudo aparece, previsto dar um novo dia Mas o jovem não encontrou-se o lugar O seu sonho não deixou realizar Mas um dia é sua hora de chegar E a vitória é finalmente a decantar Viva quem ama, uma vida sã Viva quem chama, o dia e a manhã Viva quem ama, uma vida sã Viva quem chama, o dia e a manhã O nosso chão é a madrugada O pico alto é o meio-dia Cheia de luz e a nossa estrada Porque a esperança é quem nos guia O caminho muito custa a percorrer Na subida é preciso combater Sabe-se, 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 sabe-se Uma vida sã Viva quem chama, o dia e a manhã Irmão, amigo, bem depressa Juntando a nossa companhia A vida sempre recomeça A toda hora um novo dia Irmão, amigo, bem depressa Juntando a nossa companhia A vida sempre recomeça A toda hora um novo dia Já aprendemos nesta vida uma lição Os que lutam nunca trabalham em vão Não se cansa quem lutar em união Vem depressa, meu amigo e meu irmão Viva quem ama Uma vida sã Viva quem chama O dia de amanhã Viva quem ama Uma vida sã Viva quem chama O dia de amanhã Viva quem ama Uma vida sã Viva quem chama O dia de amanhã O dia de amanhã Obrigado.